Fala galerinha, belezeiro, meu nome é Marcos Garcia, sejam bem-vindos ao canal e como eu falei sobre game no vídeo anterior, Steam Play, comentei, entrei numa sessão nostalgia e acabei falando bastante sobre o jogo Doom, eu pensei, pô, por que não trazer esse game pro canal, mesmo eu não sendo lá um gamer da vida, eu não fazer vídeos sobre games, eu falei, pô, foi um jogo que mexeu tanto comigo, por que não trazê-lo aqui pro canal, comentar um pouquinho também aí do que aconteceu de lá pra cá, e é um game que roda no Linux há muito tempo, ele não precisa do Steam Play pra rodar, a não ser que você queira rodar a versão original, assim mesmo, até onde eu sei, com o DOS Box você consegue rodar a versão original, porque ela não foi feita pra Windows e sim pra DOS, então assim, é um jogo que tá aí há muito tempo e ele continua recebendo muitos aprimoramentos e desenvolvimentos, não a versão original criada pela ID Software naquela época, tá? O pessoal desenvolveu outro engine pro jogo, importaram os arquivos de fase, contendo toda a informação do jogo dentro desse engine e daí pra frente começaram a aprimorar. Esse engine é aberto, por isso que existem muitas modificações, muita gente brincando com isso hoje, e você pode rodá-lo em praticamente todas as plataformas, Linux, Mac e Windows. Na verdade eu vou falar sobre um engine aqui e vou dar outra opção também que roda no Linux. Então assim, o Doom, na minha opinião, é o jogo de primeira pessoa que assim, revolucionou o mercado e ele continua me impressionando até hoje. Eu sei que existem jogos muito mais fodásticos hoje, que, sei lá, o nível de perfeição hoje é absurdo, o tipo de coisa que você pode fazer nesses jogos também é absurdo e tal. O realismo, né? É algo que impressiona, a qualidade gráfica e tal. Mas, meu, olhando pra trás, na época que o Doom foi lançado, se eu não me engano, eu não sei se foi em 94 ou 95. Bom, foi entre 93 e 95. Eu não me recordo agora quando o Doom 1 foi lançado, que foi o jogo que eu parei tudo e eu não conseguia fazer mais nada. Eu queria só jogar aquilo ali. Na época que ele foi lançado, meu, era algo que você falava assim, como uma coisa dessas é possível? Como alguém desenvolve um negócio desse? Chegaram no limite. Nada daqui, nada mais vai acontecer melhor do que isso daqui. Isso daqui é um absurdo. E assim, eu tô falando de uma versão que não é nem essa que vocês vão ver aqui. É uma versão com muito mais pixels, com muito menos detalhe na tela. E era algo que realmente impressionava, porque o Doom, na minha opinião, foi feito assim, na medida certa. Era tudo muito bem pensado. Com a tecnologia que existia na época, o tipo de dificuldade, de imersão que os caras criaram foi realmente absurdo e foi algo, na minha opinião, assim, que, sei lá, é o que abriu as portas pra todos esses outros jogos que estão aí. Eu não diria nem que foi o Wolfenstein 3D, porque ele foi um jogo bem basiquinho, talvez pra introduzir o gênero, mas o Doom, de fato, foi o cara que mudou tudo relacionado a esse tipo de coisa. Na minha opinião, foi quem abriu as portas pra que todo esse mercado começasse a existir. Uma coisa muito bacana, que eu acho que seria até interessante comentar aqui, é que naquela época, e se eu tô falando também de 95, pra rodar o game, eu precisava tirar tudo que eu tinha no meu computador. Eu, se eu não me engano, a instalação dele eram 12 ou 14 disquetes, aquele menor, né, não de 5 e 1 quarto, porque eu tinha jogo que rodava no 5 e 1 quarto, era sofrível aquilo. Mas o Doom era o maior jogo na época pra ser instalado, era uma desgrama, porque vira e mexe, no meio da descompactação, que você tinha que fazer um ARJ, um RJ, pra conseguir copiar o jogo inteiro. Dava pau em algum disquete, aí você tinha que correr pra casa da pessoa de novo pra copiar aquilo. Era uma desgrama aquilo lá. E era engraçado, porque pra rodar eu precisava tirar tudo da máquina. Eu tinha um HDzinho de 320 MB, e eu tinha o Windows 311 instalado. Pra rodar o Doom, eu precisava tirar o Windows 311, e deixar só o Doom na máquina, e ainda precisava fazer um patchzinho pra iniciar a máquina, aumentando a memória estendida. Eu não me recordo exatamente o que eu fazia pra conseguir rodar aquilo ali, porque eu tinha 4 MB de memória na máquina. Pra rodar ele, 4 MB, 4.8 MB. Agora eu não me recordo muito bem. Isso era 4 MB. 4 MB de memória, porque eu tinha um amigo que tinha só 2. E ele tinha muita dificuldade pra rodar. E, pô, era um puta de um esquema pra conseguir fazer o negócio rodar. Então, assim, você preparava a sua máquina só pra aquilo e não fazia mais nada. A não ser que você utilizasse ali o Lotus 1, 2, 3 pra fazer o resto, sei lá, pra usar planilha e algo do tipo. Mas, ou era o Doom ou não era nada, entendeu? Não tinha como rodar outras coisas. Não tinha como ter interface gráfica funcionando no computador com o Doom do lado, entendeu? Era uma coisa ou outra. E é interessante lembrar disso, porque hoje nem se imagina algo do tipo. E também é bacana lembrar daquela época, porque pra gente jogar multiplayer, juntava os amigos, punha os computadores, aqueles tijolão debaixo do braço, aqueles monitor de fósforo, CPU pesada. Juntava no final de semana, fazia uma rede, demorava, sei lá, meio período pra conseguir fazer a rede funcionar. Porque era realmente sofrível fazer ela funcionar. Mas isso já na evolução, isso não é em 95, não. Isso aí já evoluindo pra computadores com interface gráfica. Porque fazer uma rede em linha de comando naquela época, pra gente era inconcebível. Um monte de moleque que só queria jogar, não queria saber de aprender esse tipo de coisa, não. Então, assim, evoluindo um pouquinho, lá pra 98, mais ou menos, 97, 98. Aí a gente já tava criando essas redeszinhas aí, juntando a galerinha e brincando, passando o final de semana acordado, brincando de Doom. A gente só jogava isso, a gente criava a fase e ia brincar de Doom. Bom, mas sem muitas delongas aqui, que senão daqui a pouco eu vou ficar contando minha vida inteira. Vamos falar um pouquinho sobre o game, como que a gente faz pra jogá-lo no Linux, caso você tenha interesse em ver como que era, como que é, ou se divertir. Mas vale um disclaimer aqui, que você precisa dos arquivos originais pra poder jogar, rodar, ou então ter uma versão trial, tá? Se você quiser comprar isso daí no Google Games, no GOG, ou então no Steam, deve pagar muito barato, você pode pegar a versão original e depois só tirar o WOD de lá de dentro, pra você poder rodá-lo com esses mods, com essas modificações e com o gráfico melhorado. Pra Linux, o mais sugerido, o end, o carinha que vai fazer todo o plano de fundo mais sugerido, é o GZDUM. Esse carinha aqui, acho que também é o mais famoso, o ZDUM, GZDUM. Ele é multiplataforma, roda em Windows, Mac e Linux e também você tem o código fonte aqui. Ele tem duas versões, o Modern e o Vintage. O Modern é pra quem tem placa gráfica mais atual, que roda OpenGL e tudo mais. E o Vintage é pra quem tem computadores mais antigos, que não tem poder de processamento gráfico. Que é o caso desse notebook onde eu tô falando aqui, pra eu rodar nele, eu precisei baixar o Vintage, senão ele nem abre aqui no Modern, que eu não tenho as especificações de OpenGL necessárias. Meu, instalar isso aqui é muito fácil, é só baixar, executar o arquivo e boa, tá? A gente tem também uma opção Snap, na SnapCraft, que é o PRBoom. Também roda muito bem. A instalação dele é do SnapInstall, esse comando aqui, ó, PRBoomPlus BIDL, BIDL. A diferença é que esse carinha aqui não vai rodar alguns mods, algumas modificações que o ZDUM roda. Tá? Esse carinha aqui é muito mais completo, ele vai te dar muito mais possibilidades, caso você queira explorar o vasto mundo de DOOM que ainda existe até hoje. O PRBoom, ele não vai te dar tantas opções assim, assim mesmo, se você quiser só jogar o game original, pode baixá-lo e utilizá-lo que você vai se satisfazer e não vai ter problema nenhum. Então, é bacana que assim, o gráfico apresentado aqui não é o gráfico daquela época, tá? Isso aqui já é modificado. Naquela época, até onde eu me recordo, a gente tinha mais pixels na tela. Ou então era porque meu computador era muito ruim mesmo. Eu não conseguia rodar com resoluções. Isso aqui, pra mim, naquela época, era algo, sei lá, perfeito demais. Os caras melhoraram ainda mais. Eu quero mostrar algumas coisinhas. Então, assim, basicamente você precisa ter esses carinhas, o WAD original, que é onde tá as fases, os gráficos e tudo do game. E aí você pode baixar também outros WADs, né, que são os mods e deixar o jogo completamente diferente. Eles chamam os arquivos originais de IWAD. Se você encontrar essa notação aqui, tá vendo? Você vai precisar do IWAD, que são os arquivos originais. E você, os arquivos modificados, os mods e tal, eles são chamados de PWAD. Eles até dizem aqui, ó, que você pode adquirir no Steam ou no Grow Games, esse arquivo original. Tá? Então, assim, basicamente, pra você rodar o game, você vai precisar disso. E, assim, também, não é só você executar esse carinha com o WAD em qualquer lugar que ele vai funcionar. Você vai precisar entrar no arquivinho de configuração desse carinha e dizer, Olha, o arquivo original tá nessa pasta e os mods estão nessa pasta. É só isso. É só modificar esses arquivinhos e, boa, e executar. E ele vai carregar tudo que você tem ali e vai te dar as opções via interface gráfica do que você quer jogar. E aí você tem um monte na internet de mods. Isso são tudo gratuito, tá? Você vai achar um monte de mod, um monte de aprimoramento no game, na internet. Aí é só procurar. O Brutal Doom é um dos mais famosos porque ele modifica, assim, completo o jogo. Inclui vários elementos mais modernos no game, inclusive melhora o gráfico e tudo mais. Então, esse carinha aqui, ele é muito bem cotado. Ele talvez seja um dos mods mais maiores, né? Mais pesados. E aí, nesse caso aqui, você vai precisar também carregá-lo, pelo menos no Linux, de uma forma um pouquinho diferente. Você vai precisar chamá-lo via comando. Porque o arquivo que você baixa não é um WAD. É uma outra extensão que, por algum motivo, o arquivinho de configuração do ZDOOM não carrega. O próprio ZDOOM, se você digitar via linha de comando, a extensão dele, ele vai carregar. Mas, no arquivo de inicialização, se você colocar a pasta onde ele está, ele não vai carregar. Não me pergunte por quê. Como eu falei, eu não sou um gamer. Eu não sou um cara que perde muito tempo com isso daqui. Eu só decidi trazer isso daqui, esse jogo, porque eu realmente ainda acho que é um dos melhores jogos de tiro de primeira pessoa que existem. Que existe até hoje, tá? Eu gostaria de mostrar pra vocês alguns vídeos desse canal, que é o DOOM Visions. Eu vou deixar também aqui. Espero que eu não tome nenhuma notificação do YouTube por mostrar alguns trechinhos desses caras. Não sei qual é o nível de permissão que eles têm. Mas, meu, aqui nesse canal você vai encontrar coisas maravilhosas, baseadas nos arquivos originais do DOOM. Por exemplo, esse DOOM Chronicles, que saiu agora, é outro mod. Modifica realmente o jogo por completo. Insere uma nova categoria de jogo. E os gráficos que os caras apresentam aqui, não do DOOM Chronicles apenas, tá? Isso aqui é uma junção de vários mods. A gente tem aqui também o Brutal DOOM, se eu não me engano. Tem um mod que tira as músicas mídia originais e coloca músicas regravadas, som real. Então, assim, os caras fizeram uma compilação aqui de vários mods e estão apresentando o DOOM Chronicles em cima disso daí. Como você deveria jogar o DOOM Chronicles. E o que é impressionante é você ver algo hoje, em 2018, rodando numa versão do game de 2005, 2004, 2005, tá? E ter esse nível gráfico e, sei lá, a jogabilidade, a diversão, todos aqueles elementos que naquela época foram impressionantes, eles continuam sendo, continuam sendo divertidos. E você dificilmente vai achar esses elementos em outros jogos. Inclusive, a própria empresa que continuou desenvolvendo o DOOM na versão 2013, se eu não me engano, não conseguiu replicar isso daí. Tanto é que foi um fracasso. Parece que o DOOM 2016 foi um sucesso porque eles conseguiram capturar vários desses elementos e inserir no jogo. Assim mesmo, na minha opinião, não é o tipo de coisa que eu gostaria de fazer. Apesar do DOOM original e dessa versão ainda ser bastante violenta, eu acho que a versão do DOOM 2016 extrapola um pouco o que eu gostaria de ver na telinha, tá? Mas é uma opinião minha. Eu sei que, pra muitas pessoas, isso não importa. Sem muita delonga, deixa eu colocar aqui um trechinho, alguns trechinhos de alguns vídeos, pra vocês darem uma olhadinha no que os caras fizeram. E a gente já volta a falar. Eu vou ver se eu carrego aqui a versão que tá rodando na minha máquina. Ela não tá tão legal porque, como eu falei, eu não tenho os efeitos todos ativados. Mas só pra vocês verem que dá pra jogar de boa. Beleza? Vamos lá, vamos por uns trechinhos de vídeo e a gente já volta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, voltando aqui então, como eu falei. Se eu quiser carregar aquele mod do Brutal DOOM, eu preciso, infelizmente, colocar aonde esse arquivinho está. Tá vendo? Ele é um PK3, ele não é um WOD. E por conta dele ser um PK3, ele não é carregado automaticamente pelo GZDOOM. O comando também é muito simples, é só você chamar o aplicativo, dizer que você quer, menos file diz que você quer que carregue esse arquivinho aqui. Eu só preciso setar esse arquivinho, porque o resto é tudo carregado automaticamente. Tanto os originais quanto os mods que eu quero jogar, mas esse arquivinho eu preciso dizer que eu quero que seja carregado. Então, se eu der um Enter aqui, espero que carregue na tela aí pra vocês o jogo. Tá vendo? Eu tenho todos, um monte de mod, um monte de coisa aqui. Eu quero rodar o Ultimate DOOM. Isso tudo já é interface gráfica, eu não preciso ficar pondo linha de comando. Espero que vocês estejam vendo. Tá aí, ele tá na minha telinha. Eu mandei ele não ficar em fullscreen. Vou começar com um riflezinho. Curt me plant. Deixa eu ver se eu lembro aqui os comandos. Ó, tá vendo? No meu caso, as luzes não ficam tão perfeitas. Elas ficam com algumas falhas. Mas o jogo já tá completamente modificado. Não existem vários dos efeitos de luz aqui. Essas mosquinhas aqui, elas não existem. O cenário, tá vendo? Eu tô com um monte de defeito aqui, mas isso daqui é pra ser um vidro. Lá fora, avião pegando fogo. O fundo da tela tá modificado. Tá vendo? Eu tenho outras luzes aqui. Isso daqui não existe no game original. Essa qualidade também não existe no game original. Eu tô rodando ele com mouse. Na época, ele não pedia mouse. Você rodava ele só com teclado. A mira era totalmente automática. Você não tinha esse negócio que tem hoje, né? De mirar pros carinhas. Então, assim... Meu... Os caras modificaram muito do game. E ficou muito da hora. Ficou muito da hora mesmo. Putz... Se eu ficar aqui jogando, eu não faço mais nada da vida. Deixa eu voltar aqui pro comecinho. Chega. Não vou jogar. Para. Aqui, ó. Fica olhando pra mosquinha. Não, fica olhando lá pro barril. Então, pessoal. Acho que assim. Eu só queria vir aqui e trazer esse game pra vocês. Se vocês tiverem uma placa gráfica um pouco melhor, vocês vão conseguir rodar com aquele gráfico que vocês viram no vídeo, que é completamente diferente do que tem aqui. Assim mesmo, pra vocês terem ideia, com esse gráfico aqui cheio de defeito, jogar esse jogo é muito bacana. É muito bacana mesmo. Principalmente, se você puder, essa é pra mim a dica máxima. Coloque fone de ouvido. Jogue ele com fone de ouvido e, se possível, também substitua os sons pros sons mais atuais, com música, de fato, gravada e com sons dos bichos modificados mais atuais. Que aí o nível de imersão vai ser absurdo. Você vai, sei lá, vai estar em outro universo. Assim mesmo, com o som original do jogo, já é muito bacana. Vale a pena colocar um fonezinho ali. Depois de um tempo, você vai ficar lembrando disso daí por muito tempo, tá? Só toma cuidado pra não deixar de fazer as coisas que você precisa fazer no seu dia a dia. Porque é um game que, se bobear, você fica ali e não sai mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Isso aqui é um vídeo completamente diferente. Não sei se eu vou trazer mais games no futuro. É o que eu falei, eu não sou um gamer. Esse jogo aqui é um caso muito especial. Talvez, na verdade, assim, talvez eu traga mais alguns vintages, mais alguns nostalgia que fizeram parte da minha época. Pensando bem agora, acho que eu vou trazer mais um sim. Que eu acho que vale a pena. Eu acho que muita gente que tá aqui no canal, talvez, gostaria de jogar também. Porque pode ser que tenha feito parte dos jogos que foram apresentados pra você na época. Então eu acho que devo trazer pelo menos um ou dois aí nos próximos vídeos, tá? Não sei se vocês curtem esse tipo de conteúdo, mas eu achei que seria bem bacana trazer esse carinha aqui. Porque ele foi realmente parte lá da minha infância, da minha adolescência. Infância não, né? Da adolescência de games. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. O vídeo ficou grande de novo. Ah, aquela meta dos 10 minutos eu acho que vai virar lenda. Mas vamos ver. Vou continuar tentando. Prometo que eu vou continuar tentando. E é isso. Se vocês curtiram, deixa aquele joinha bacana. Compartilha com a galera. Se você não é inscrito, se inscreva. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Fui. Fala aí, galera. Belezeira. Meu nome é Marcos Garcia e eu tô aqui pra convidar você pra conhecer o nosso novo projeto, o EPD Dreams. A gente tem um financiamento coletivo rolando no Catarse. Tamo precisando da sua ajuda pra bater a meta e trazer mais uma sonzeira aí pra galera. O link vai tá aqui na descrição. Dá um pulinho lá. Dá uma ajudinha pra gente. O material tá muito legal. Acho que vocês todos vão curtir. Beleza? É isso aí, galera. Valeu! Música